Obrigada. Obrigada. Agradecer a presença da deputada Lúdia Falcão, do deputado Luizinho, pela participação desta reunião da Comissão de Saúde. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas seguintes datas. Oficio do senhor Paulo Henrique da Silva, vereador da Câmara Municipal de Ouro Fino, solicitando a esta casa para que pleiteie ao Ministério da Saúde a designação de um efetivo maior de médicos do programa Mais Médicos para o município de Ouro Fino. Oficio do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, solicitando seja realizada audiência pública na Comissão de Saúde para discutir os impactos para a saúde da população, da falta de nutricionistas em hospitais e nas instituições de longa permanência para idosos e a importância da nutrição na atenção básica em saúde. comunica ainda o recebimento dos seguintes e-mails. do senhor Márcio de Freitas Barbosa, solicitando melhorias nos atendimentos para pacientes da saúde mental na cidade de São Sebastião do Paraíso e ainda a ampliação da Santa Casa com tratação de mais médicos. da senhora Maristane Oliveira de Carvalho de Araçuaí, solicitando a transferência do tratamento de câncer de sua cunhada Maria Salete de Souza Carvalho de Belo Horizonte para Montes Claros, em razão da distância e demora no atendimento. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, todas no primeiro turno, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 3.231, 2021, do deputado doutor Paulo. Projeto de lei número 2.259, 2020, deputado doutor Wilson Batista. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei 3.441, que dispõe sobre a inclusão das pessoas com diagnóstico de funções linfáticas no âmbito das pessoas com deficiência. O relator, deputado Lucas Lasmar, como ele não está presente, a gente vai deixar para votar na próxima reunião. Projeto de lei 3.654, 2016, em primeiro turno, que promove proteção ao cidadão na aquisição e no consumo de remédio, passando o Estado a ter maior controle sobre os fármacos, cujas fórmulas possam causar sedação e inconsciência ou dopar pessoas, tornando-as vulneráveis à violência e a abusos sexuais. O autor, eu, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Wilson Batista. Estou aqui em condições de fazer o parecer. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, Esse projeto promove proteção ao cidadão na aquisição e no consumo de remédios, passando o Estado a ter maior controle sobre os fármacos, cujas fórmulas possam causar sedação e inconsciência ou dopar pessoas, tornando-as vulneráveis à violência e aos abusos sexuais. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Desenvolvimento Econômico e de Segurança Pública. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer, razão pela qual, nos termos do artigo 140 do Regimento Interno, o projeto foi remetido ao exame da comissão seguinte. Cabe, portanto, a esta comissão emitir parecer sobre a matéria, conforme o disposto no artigo 138 do Regimento Interno. O projeto de lei visa criar normas para produção, distribuição e comercialização em Minas Gerais, de medicamentos que possam causar sedação e inconsciência ou dopar pessoas, tornando-as vulneráveis. A proposição determina que os medicamentos sejam fabricados de tal forma que possibilite identificar estas substâncias pela adição de cor, odor ou sabor, para torná-las perceptíveis e estabelece também um prazo de dois anos para que os fabricantes e distribuidores adaptem os medicamentos às exigências da lei. No entanto, alguns dispositivos deste projeto são passíveis de tratamento em âmbito estadual e podem contribuir para a redução de crimes praticados mediante o uso destes medicamentos. Assim, apresentamos o substitutivo número 1 com o objetivo de acrescentar dois incisos. no artigo 4º da Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a política estadual de medicamentos. Tais incisos determinam ao Estado, na implementação desta política, o estímulo a medidas de conscientização da população sobre a ocorrência de crimes praticados com a utilização destes medicamentos, em especial os crimes de violência sexual e o incentivo à realização de estudos acerca dos medicamentos utilizados para a prática destes crimes. Conclusão. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.654, de 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. substitutivo nº 1, acrescenta os incisos ao 4º parágrafo da Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a política estadual de medicamentos. Ficam acrescentados ao artigo os seguintes incisos. Estimular a realização de medidas de conscientização da população sobre a ocorrência de crimes praticados com a utilização destes medicamentos e incentivar a realização de estudos acerca dos medicamentos utilizados para a prática de crimes, em especial os crimes de violência sexual. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório. Em discussão, o parecer, não havendo quem se manifeste para discutir, em votação o projeto, como vota o deputado Luizinho? Favorável. Como vota a deputada Lúcia Falcão? Favorável, presidente. Eu também voto pela aprovação. Aprovado. Passamos agora, então, à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Esses requerimentos que acabamos de receber agora serão apenas apresentados os requerimentos recebidos e serão votados na próxima reunião. Então, recebida aqui o requerimento número 1855 de 2023, que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas de saúde e assistência social para apoio aos lares dos idosos em Minas Gerais, incluindo o apoio e incentivo financeiro a estas atividades. da deputada Lúcia Falcão, recebida. Requerimento número 1870 de 2023, requer que seja encaminhado à presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações acerca das unidades assistenciais que compõem a rede hospitalar, sob a gestão da FEMIG. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte, pedido de informações acerca das transferências financeiras realizadas aos hospitais localizados no Estado. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, que seja encaminhado à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, pedido de informações acerca da execução mensal e anual dos hospitais situados no Estado de Minas Gerais. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, que seja encaminhado à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, pedido de informações acerca do quadro do pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, incluindo nível central e regionais de saúde. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que seja realizado à Secretaria de Saúde audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, para debater sobre os casos de raiva humana ocorridos em Minas Gerais. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública, para debater questões relacionadas à saúde mental dos agentes de segurança pública, quais sejam das polícias civis, militar, guarda municipal, agente penitenciário, corpo de bombeiros, dentre outros. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a COPASA, pedido de providências para proceder à regularização do abastecimento de água no município de Capelinho, realizando as adaptações, ampliações necessárias no sistema de captação e abastecimento, bem como implementando as medidas paliativas cabíveis para o saneamento do problema, o mais breve possível. Deputado Cristiano da Silveira. Agora nós vamos passar a votação aqui, os requerimentos que já foram recebidos na reunião anterior. Requerimento da deputada Leninha. Que seja encaminhada ao Ministério de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde em Montes Claros, pedido de providências para que uma força-tarefa composta por agentes de saúde seja instalada no norte de Minas Gerais, para tratar os municípios que lideram os casos de dengue e chikugunho, a começar por Montes Claros, com vistas a construir uma ação preventiva e repressiva dos casos e aprimorar e executar o plano municipal vigente. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Luizinho? É favorável. Como vota a deputada Ludi? Pela aprovação. Eu também pela aprovação. Aprovado. Requerimento do deputado Deputada Leninha. Número 1.558. Eu já li todos. Agora é esse daqui. Está aqui. Requerimento 1.559. 2023, da deputada Leninha. Também que seja encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde, pedidos providências para elaboração de planos atualizados de contingências municipais contra a dengue e a chikugunho. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Lucas Lasmar. 1.564. 2023, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde. Municipal de Belo Horizonte, pedido de informações sobre os procedimentos de média e alta complexidade no município, no que tange à área de oncologia. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Lucas Lasmar. que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, em Itaúna, pedido de providências para informações sobre procedimentos de média e alta complexidade no município, no que tange à área de oncologia. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Aluide. Ei, Luizinho, a gente tem visto muito a Comissão de Saúde debater as questões da oncologia. Eu, como oncologista, cirurgião oncológica, há mais de 20 anos aqui em Minas Gerais, a gente realmente percebe que a situação da oncologia em Minas, ela realmente está tornando difícil para muitos pacientes. A gente vê muitos pacientes hoje com grande dificuldade de acesso a um tratamento oncológico dentro da própria legislação atual, que é o diagnóstico do câncer em até 30 dias. A gente tem visto aí pacientes já com diagnósticos confirmados esperando meses para iniciar tratamento. E, às vezes, tem paciente que está, por exemplo, com uma doença, com um tumor, uma doença oncológica, que poderia ser operado lá na cidade dele. Um mastologista, por exemplo, fez o diagnóstico do câncer, já fez a biópsia, confirmou a doença, ele tem todo o preparo técnico, o hospital todo amparado para ele poder fazer a cirurgia, assim, quase que na mesma semana, e ele não pode fazer a cirurgia. Um mastologista só opera lá com o vênio particular. Aí, ou ele pede a essa paciente para pagar o tratamento cirúrgico, quando ele não queria, às vezes, nem fazer isso, porque ele está vendo que a paciente não tem condições de pagar a cirurgia, mas ele tem que falar para a paciente, olha, eu só posso realizar a sua cirurgia se a senhora pagar a cirurgia. Caso contrário, eu vou ter que te encaminhar para Belo Horizonte ou para um centro de referência, a 200, 300 quilômetros daqui, para você iniciar lá uma nova investigação, porque quando esses pacientes são encaminhados para outra instituição, os médicos repetem todos os exames, refazem toda aquela propedeutica, para poder marcar a cirurgia daqui a frente, alguns meses na frente. Aí o paciente volta para casa para fazer esse risco cirúrgico, depois volta, faz mais uma viagem para mostrar o risco cirúrgico todo, para depois sair dali com agendamento. Se quer que saia, né? Porque muitos ainda desses pacientes voltam para casa, olha, quando a gente tiver uma disponibilidade aqui, a gente vai ligar para vocês. Aí a paciente fica lá aguardando uma ligação que pode ocorrer ou nem ocorrer. Meses e meses. Enquanto que esse paciente já poderia ter sido operado logo na mesma semana que foi diagnosticado. Isso acontece comigo também. Eu hoje trabalho num hospital que não é um hospital oncológico, mas pelo histórico que eu tenho de tratamento de cirurgião oncológica aqui em Minas Gerais, muitos pacientes continuam me procurando no hospital geral, e eu, quando o paciente não pode pagar ou não tem convênio, eu, infelizmente, tenho que encaminhar esse paciente para uma fila de espera num hospital oncológico. Isso eu acho uma aberração, uma coisa mais... que eu não vejo como que a ciência pode entender isso. Porque nós formamos cirurgiões oncológicas, mastologistas, especialistas, independente se ele está num hospital geral ou num hospital específico, ele tem a sua formação. Por que não? Ele não pode tratar pacientes. A gente não está vendo aqui muitos municípios pedindo mais médicos, enquanto nós temos médicos especialistas querendo tratar o paciente pelo SUS e não consegue fazer. Então, esses entraves governamentais do SUS hoje é que é o principal empecilho para que os pacientes sejam tratados no momento certo. É isso que eu acho que hoje tem aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Uma comissão de enfrentamento ao câncer que está debatendo muito isso. Eu já passei para o Lucas... Não, para o colega nosso, o Elismar Prado, que está lá, que é o presidente da comissão. Já passei para ele todas essas questões. Ele está discutindo isso junto com o irmão dele em Brasília. A gente está programando uma audiência pública da oncologia lá em Brasília para a gente passar esses empecilhos, esses entraves que estão sendo criados pelo governo. Pelos governos, por portarias do Ministério da Saúde, por portarias de secretarias estaduais de saúde que impedem os pacientes de serem tratados. E, às vezes, com o mesmo custo. Às vezes, com um custo muito menor. Porque, quando você trata um paciente, você consegue fazer uma cirurgia curativa para o paciente, ele não precisa, às vezes, nem de química, nem de química, nem radioterapia. E a cirurgia é o tratamento do câncer mais efetivo e de menor custo. Então, eu acho que a gente tem que debater isso aqui na Comissão de Saúde, levar isso para o Ministério da Saúde, porque isso é uma coisa inconcebível, inaceitável, a gente colocar pacientes nessas situações. Com a palavra, deputado Luizinho. Eu concordo com a sua fala. Agora, nós até discutimos isso no encontro que nós tivemos da Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas. O que nós precisamos rediscutir, presidente, é a regionalização da saúde e o SUS Fácil. porque, da forma como está colocada, a burocracia atrapalha o andamento da saúde. Fizeram uma estrutura, tanto no SUS Fácil como na regionalização, que trava e não deixa ser eficiente. Nós apresentamos uma proposta, nós gostaríamos até de conversar aqui na Secretaria, na Comissão de Saúde, que nas macro-regiões que são referência, por exemplo, o hospital... Vou dar um exemplo da nossa região, mas é um exemplo para toda a região. A nossa região é polo de macro e de micro. A UFenas tem polo para 700 mil pessoas e polo de micro também, para umas oito cidades. Tem ainda Machado e Guaxupé. Se nós não tivéssemos SUS Fácil para os 22 municípios do entorno que nós somos referência, a Santa Casa ou a Alzira, dos dois hospitais, poderiam gerenciar assistencialmente os outros hospitais. E aí não teria SUS Fácil entre esses 22 hospitais e as Santas Casas. Ela teria uma equipe técnica de especialistas. Imaginemos, por exemplo, infelizmente, eu só posso dar exemplo da minha região, porque o estado é muito grande, nós não conhecemos todo o estado, é claro. mas um exemplo de Campo do Meio, que fica a 40 quilômetros de UFenas. Se nós tivéssemos a Santa Casa gerenciando assistencialmente os outros hospitais, o profissional poderia operar lá em Campo do Meio sobre a supervisão da Santa Casa de UFenas. E a Santa Casa eventualmente também poderia levar o médico nesses hospitais menores, que podem operar, tem boa estrutura, tem boa infraestrutura, mas não tem qualificação técnica para operar, porque já se opera na referência. Certo? Não é isso que acontece? Você tem que mandar para a referência. Mas se houvesse regionalização, unificação da assistência, você poderia fazer todos os outros procedimentos de média e alta complexidade na pequena cidade, que o hospital geralmente tem só 20% de ocupação de leitos. A taxa de ocupação é pequena porque não deixam fazer o procedimento lá, mesmo podendo. A referência de oncologia de UFenas é só a Santa Casa. Só pode fazer onco na Santa Casa. Mas se nós estivéssemos unificados, poderíamos fazer em Guaxupé. Certo? Poderíamos fazer lá, supervisionado por nós. For um caso mais grave, transfere para UFenas. Mas você descentraliza e qualifica, inclusive como hospital universitário, para fazer internato rural nos hospitais. Então é preciso rediscutir o SUSFácio, que ainda é da época do DOS ainda, dessas transferências, vai pelo SUSFácio. E é preciso fazer transferência médico com médico. nessas macros. Aí, por exemplo, UFenas é polo de macro, Passos, polo de macro, Varginha, polo de macro e Pouso Alegre. Somos 2,5 milhões de pessoas. Você só transferiria de macro para macro. De referência para referência. Mas entre os hospitais, qualquer procedimento poderia ser feito nos hospitais. Eu acho que a origem do problema, deputado presidente, está na organização, na regionalização do SUS e na forma de transferência de pacientes. Então nós precisaríamos nos debruçar sobre essa estrutura burocrática que há e repensá-la e fazê-la avançar. Ver o que deu certo e corrigir aquilo que ainda é falha. Mas o senhor tem toda a razão. Com isso, nós podemos otimizar os pacientes e ser mais sérios e não precisar fazer os procedimentos só na cidade de referência. Eu tenho toda a razão. Nós vivemos isso na nossa cidade. E, complementando o seu raciocínio, Luizinho, você está coberto de razão e a sua interpretação é muito lúcida. Porque tem vezes que nós encaminhamos pacientes. Porque dentro da própria oncologia, que é alta complexidade, tem procedimentos menores que são oncológicos. Pode ser feito lá nesse hospital pequeno. Por exemplo, um câncer de pele pode ser tratado lá. Mas também não pode. Acaba não sendo tratado lá e sendo encaminhado no hospital oncológico. Vem transporte. Vem transporte. Ocupação de leito. Nova consulta. Ocupação de leito. Aí tira a vaga, às vezes, de uma cirurgia grande, por exemplo, de um tumor gástrico, que é um tumor muito mais complexo. Por quê? Naquele mesmo dia, nós estamos ocupando um leito com câncer de pele de 5 centímetros, que poderia ser feito lá no hospital da cidade dele, com anestesia local, uma sedação, um anestesista, aquele procedimento que pode ser feito no hospital menor, vai estar dando uma atividade para esse hospital, uma missão para esse hospital resolver esses pequenos casos, que ainda que um oncológico de alta complexidade, mas que não precisa ocupar o mesmo fluxo de um paciente com cirurgia grande no hospital oncológico. Porque ocupa o mesmo leito, um câncer de pele ocupa o mesmo leito de um câncer gástrico. Um tumor, por exemplo, de mama pequeno, que poderia ser operado na cidade, ocupa o mesmo leito de um tumor cerebral, onde o paciente não pode esperar 15 dias, 20 dias. Então, é essa a dinâmica do SUS hoje, que está totalmente confusa, mas que as pessoas não aceitam. Os gestores regionais, municipais, os médicos que estão ali no dia a dia, eles não acatam a opinião das pessoas. Eles querem resolver com as mesmas medidas e portarias de 20 anos atrás. Mas aí, deputado, tem... O SUS é único. E o SUS é do Estado. As pessoas que trabalham no SUS trabalham concessionados. O direito à saúde é público. Se a pessoa quer trabalhar no SUS, ela tem que subordinar as normas do SUS. Então, o Estado, se quiser, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, se quiser mudar a dinâmica, pode mudar. Então, o cerne da questão, o cerne da questão é você permitir que a qualificação de referência se estenda ao pequeno município e você colocar um recurso, como tem... Já teve... Agora é o Valora... Valora Minas. Valora Minas. Se você pegar um recurso deste, dizer, hospital referência, nós vamos te passar aqui 200 mil, 300 mil por mês para você ter uma equipe técnica de especialista para poder acompanhar o tratamento nos hospitais. Então, opera o médico lá, mas supervisionado por alguém à distância, até com telemedicina, nessas pequenas cirurgias. Então, é preciso mudar a regra para que o hospital referência, que a referência estenda-se aos municípios de referência, referenciados, e também que o SUS Fácil se dê apenas de macro para macro, que dentro da macro faz por telefone com esse suporte, uma equipe de suporte técnico que médico liga para médico. Então, isso é preciso mudar. Passou da hora de a gente repensar o SUS, que já passa, tem mais de décadas, quando começou o SUS Fácil, o SUS não, o SUS Fácil não tinha, em telemedicina, não tinha várias tecnologias que temos hoje. Então, nós estamos parados no tempo, o sistema está atrasado e saúde não pode esperar. Eu tenho a maior disposição, viu, presidente, pela experiência que nós temos lá, de contribuir com essa causa, viu? Parabéns pela colocação. Ótima sugestão aí, viu, Luizinho? Vamos em frente. Requerimento 1578, que seja do deputado Lucas Lasmar. Que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, em Divinópolis, pedido de informações sobre procedimentos de média e alta complexidade no município, no que tange à área de oncologia. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento número 1726, 2023, deputado Noraldino. Que seja realizada audiência pública do município de Juiz de Fora, para debater a situação estrutural das obras, a sua finalização, o modelo de funcionamento e a fonte de custeio do Hospital Regional de Juiz de Fora. Eu só quero consultar aqui ao autor do projeto, deputado Noraldino, se essa audiência será feita em Juiz de Fora ou Belo Horizonte. É, mas eu até mudei aí, que é requerimento do município de Juiz de Fora, mas porque a gente acordou dessas audiências serem feitas aqui em Belo Horizonte, na própria Assembleia. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento da comissão, requerimento de comissão 1760, 2023, deputado Tiago Cota. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência, com vistas a pesquisar empresas que desenvolvem tecnologia especializada na produção de insetos estéreis para controle biológico de pragas, com o objetivo de feiar a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento da comissão, a deputada Lohana. Requer que seja encaminhada ao Ministério de Saúde, pedido de providências, para que seja entregue ao Estado de Minas Gerais o medicamento Tobramicina, que tem em sua aquisição centralizada por esse ministério. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre o pagamento do extrato dos hospitais oncológicos de 2012 a 2023, com apresentação do cronograma de pagamento e da forma como se dará a correção monetária dos valores investidos por esses hospitais no período citado. Requerimento importante. Olha, o nosso presidente, Arlen Santiago, que seja encaminhado ao Secretário de Saúde, hein, Luizinho? O pedido de informações sobre o pagamento e o extrato dos hospitais oncológicos, de 2002 a 2023. Eu acho isso de suma importância. Mas eu vou... Eu quero que você faça uma emenda aqui, acrescentando a este requerimento, que também o Estado informe a essa Comissão de Saúde todo o extrato das emendas, quer sejam de parlamentares estaduais ou federais ou senadores, de todas as emendas que foram encaminhadas aos hospitais de alta complexidade, o CACONS e o NACONS, do Estado de Minas Gerais. Que não seja encaminhado simplesmente o requerimento, esse aqui dos extratos, dos pagamentos feitos pelos procedimentos realizados. Mas aqueles também pagamentos que são feitos, extra cota, que são repassados através de emendas, que a gente tem até uma lei da transparência dos hospitais para que os hospitais, a cada seis meses, coloquem uma placa informando, na entrada do hospital, informando os valores recebidos do SUS. Como uma obra estadual, federal, que a gente vê sempre aí na estrada, obra iniciada a tal data, com orçamento tal, tempo de início e término da obra. Aquilo é uma forma de transparência. Só que os hospitais não têm essa forma de transparência. Então, eu quero aqui que a gente já tenha essa lei aprovada em Minas Gerais, é uma lei já sancionada, que obriga os hospitais oncológicos a colocarem na sua entrada os recursos do SUS recebidos. Para que não ocorra isso, como o deputado Lucas Lasmar sempre colocou aqui dentro na Comissão de Saúde. Os hospitais recebem dinheiro, recebem dinheiro, recebem dinheiro, e se voltar ali três, seis meses depois, os hospitais estão com as mesmas carências pedindo novos recursos, pedindo mais recursos. É óbvio, o teto existe, a gente sabe que os gastos da saúde têm limite, mas a gente quer saber também o montante desses recursos que chegam aos hospitais e quais são as melhorias que são implementadas nos hospitais, quais são os serviços que são melhorados para os usuários, porque a gente vê recursos chegando também em grandes volumes e os pacientes tendo as mesmas dificuldades. É o paciente que vai fazer uma colonoscopia, o aparelho está quebrado, já está há meses o aparelho quebrado, o aparelho do hospital está quebrado, mas o da clínica do médico que faz o exame no hospital nunca quebra, está sempre funcionando. Aí o do hospital fica quebrado, o da clínica particular nunca está quebrado. Aí o paciente tem que pagar o exame. Então isso acontece. Então a gente tem que ver, é claro, nós precisamos brigar aqui, lutar para que o teto dos gastos com a saúde não tenha limite, seja maior, mas também nós temos que cobrar para que esses recursos que os hospitais recebam o que está sendo feito hoje para o usuário do SUS. Entendeu? Pronto. Então, em votação, o requerimento do deputado Arlan Santiago, conforme já foi lido, os deputados que eu aprovo, salvo emenda, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Agora eu vou passar a presidência para deputado do Luiz Falcão para votar a emenda de minha autoria. Em votação, a emenda do projeto 1824 de 2023. Os deputados que a aprovam permaneçam como está. Pela aprovação. Devolvo a palavra ao presidente. Doutor Luiz. Requerimento da comissão 1827 de 2023, que seja encaminhado ao secretário do Estado de Saúde, pedido de informações relativas aos dados apresentados pela diretora de redes desta secretaria por ocasião da sexta reunião ordinária da comissão de saúde, realizada em maio de 2023. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira. Seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIC, pedido de informações a respeito da execução da linha de cuidados estabelecidos na deliberação CIB-SUS de 22 de março de 2017, esclarecendo quais são os valores repassados atualmente para cada uma dessas casas de saúde reconhecidas no anexo único da resolução. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago, que seja encaminhado à Secretaria de Estadual de Saúde, pedido de providências para que sejam doados mamógrafos a todos os Unacons que desejam receber esse equipamento. E a outras localidades onde há vazios assistenciais e que sejam destinados recursos para que essas unidades que receberem os mamógrafos possam executar no mínimo mil mamografias por mês, bem como possam realizar as biópsias no prazo máximo de 45 dias. Eu vou colocar esse requerimento à votação, mas antes disso eu quero fazer um encaminhamento aqui nesse requerimento, porque o Arlen, o que ele quer aqui é que o Estado doe em mamógrafos para os hospitais oncológicos, ou seja, os Unacons e Cacons. Como eu já havia dito para ele na reunião passada, o hospital que trata do câncer hoje, ele não tem como mais, ele não tem nem estacionamento para receber ali mil pessoas para fazer mamografia e fazer biópsias. Não tem nem equipe para isso, nem é a vocação do hospital, nem é a missão do centro de tratamento do câncer fazer diagnóstico, fazer triagem, fazer prevenção. Como você vai colocar ali milhares de pessoas fazendo mamografias diariamente, fazendo colonoscopia, enquanto que de cada mil mamografias, apenas 20 vão estar alteradas. Aí vai passar por um hospital de tratamento do câncer, 980 pessoas ocupando ali espaços dos pacientes que estão fazendo tratamento para fazer mamografia. Então eu acho que isso aí não é um papel do Estado encaminhar mamógrafos para centros de tratamento oncológico. Isso tem que ser para os centros de diagnóstico, como nós já temos aqui explicado para o Secretário de Estadual de Saúde, que nós precisamos é de criar centros regionais de diagnóstico oncológico. Ou seja, pacientes que têm suspeita hoje de ter uma doença oncológica, eles sabem ali um centro de referência onde ele vai fazer, se for suspeita de um câncer de mama, fazer uma mamografia, se é um tumor de cabeça e pescoço, fazer uma biópsia, passar por um especialista, fazer uma laryngoscopia, se é um tumor de próstata, fazer uma biópsia de próstata. Então tem que ter centros especializados no diagnóstico oncológico, regionais, mas fora do hospital oncológico. Isso é inaceitável você colocar prevenção, triagem de câncer dentro de um hospital oncológico. Isso jamais, nenhuma sociedade brasileira de cancerologia, de mastologia, nem vai aceitar uma pactuação dessa. Então eu vou colocar o requerimento aqui em votação com essa ressalva. Eu gostaria de sugerir também, presidente, que nós poderíamos fazer esses procedimentos hoje de diagnósticos nas próprias cidades, móvel, por exemplo, ao invés de você ter, se você leva um mamógrafo móvel, por exemplo, em uma cidade pequena, você leva uma vez por mês, você faz todos os casos e encaminha o resultado para uma análise talvez referenciada, porque quanto mais descentralizar e levar a saúde mais próxima do cidadão, melhor. Agora, eu tenho uma preocupação, sabe, na experiência de prefeito, por exemplo, eu nunca construí nenhum centro especializado, eu não, a prefeitura nunca construiu centro especializado, sempre assim, hospital e PSF, comparando a cidade, ao invés de você levar os procedimentos para o PSF, para o hospital, a gente faz, por exemplo, ultrassom de mama com Doppler, no PSF, aí o hospital manda, às vezes, um R2, um... fazer lá no PSF, compreendeu? Não precisa deslocar, vir no hospital, porque até o risco é maior de chegar no hospital, pode até pegar uma infecção ali, quanto mais fluxo no hospital, o ambiente, às vezes, é o mesmo, cheio de gente, aumenta. Então, eu até estou propondo o requerimento aqui, presidente, em cima do que o senhor falou, da gente discutir essa questão da regionalização, do SUS Fácil, e também da ocupação de leitos nos pequenos hospitais, porque é muito comum, deputado, o deputado, cheio de querer ajudar, é natural, vai lá e indica um mamógrafo para o pequeno hospital, indica um raio-x, aí o hospital fica super equipado, mas não tem o profissional. Então, se a gente regionalizar, o hospital referência pode mandar os profissionais lá no pequeno hospital, e fazer, uma vez, por exemplo, por mês. Então, acho que nós precisamos, eu estou propondo, fazermos uma audiência pública, chamar a Federação, que é a federação, chamar o secretário, o doutor Fábio, chamar representantes do COSEMES, do CONAS, do CONASEMS, porque os municípios têm todo interesse, Minas Gerais tem, 90% dos municípios são pequenos, são pequenos. Então, é preciso discutir essa regionalização. Se coloca, o senhor tem toda razão, a referência tem que ser só para tratamento, não entupir as vigentes, lá para pequenos procedimentos e também menos para diagnóstico. Então, acho que poderíamos fazer uma emenda ao requerimento do deputado Arlen, dizendo que, ou a descentralização com tratamentos móveis e ocupação dos leitos fazendo pequenos procedimentos. A nossa ideia é bem parecida. Só para aperfeiçoar um pouco aqui, por exemplo, esses centros de referência regionais, eles estariam, por exemplo, dentro de um hospital que já tem um atendimento regional. E, assessorando esse centro de diagnóstico, as unidades móveis, como você disse aí, porque a unidade móvel, ela consegue ir nessas cidades menores, uma vez por ano, ela vai ali e faz toda uma triagem, uma demanda dos exames de prevenção sem serem pacientes de alta suspeita. Mas, por exemplo, nós temos algumas outras biópsias que não são tão frequentes e que, às vezes, também fica difícil. Aí faz no hospital. Por exemplo, uma broncoscopia, uma biópsia pulmonar. Essa a gente não tem condição de fazer em uma unidade móvel. É hospitalar. É, é hospitalar. E a gente não consegue fazer também em um município pequeno. E também a gente tem um profissional disponível, por exemplo, pegar um cirurgião torácico, colocar ele para ir lá na cidade vizinha para fazer apenas um exame, fica, talvez, muito oneroso tanto para o município quanto para o próprio profissional. Porque vai largar ali, por exemplo, uma manhã toda para ir fazer uma broncoscopia à distância. É só aqueles que podem. Ultrassom, por exemplo, dá para fazer. Esses menores, a gente pode fazer na unidade móvel ou até mesmo auxiliando um profissional do próprio município ali. Treina ele a fazer, por exemplo, uma biópsia de mama, que é mais simples, treina ele a fazer uma biópsia superficial, de um tumor superficial. Ultrassom de mama. Isso, ultrassom, uma biópsia de mama. Mas que são, deputado, que são a maioria dos exames. Ótimo, que são a maioria. 80% dos exames são esses exames simples. Mas de menor complexidade. Os exames mais complexos que vem para a região. Se a gente pegar, por exemplo, os profissionais da referência e levar para a cidade, faz-se 80% dos exames. Então, eu mesmo estou indicando agora uns ultrassons com Doppler para justamente fazer nos PSFs. Então, você desloca o profissional e atende um número maior de pacientes. Ao invés de deslocar o paciente. Exato. E eu estou falando nisso, baseado também em um pouco da experiência que a gente teve. Eu fui presidente do consórcio de saúde nosso lá, que tem 45 municípios. E... Por duas vezes eu fui presidente. Quando eu assumi, era assim. Tudo se fazia lá em Eufenas. Fazia ultrassom. Até dentadura fazia lá na cidade. Vinha duas vezes o paciente para experimentar um aparelho, uma dentadura, que ia ficar muito mais caro. Eu falei, não. Descenda, fizemos credenciamento de profissionais. Credencia, não precisa contratar com CLT. Credencia. Ótimo, você vai fazer um ultrassom na cidade pequena. Se credencia no consórcio, por exemplo. Aí o paciente, o profissional vai lá na cidade menor e faz lá. Então, nós descentralizamos todo o tratamento. Ou seja, você evita que as pessoas se desloquem para a nossa cidade. Cheguei lá, tinha 16 ônibus carregando gente para lá e para cá. Então, nós diminuímos o trânsito de pessoas, levando o procedimento mais próximo das pessoas. Sabe, deputado? Então, isso é perfeitamente possível. Agora, a gente tem essa tentação de criar grandes centros, trazer todo mundo para aquele centro, que é bonito, às vezes faz um prédio enorme, faz lá, põe ultrassom, põe não sei o quê, põe tomógrafo, ressonância, e acha, e bota a plaquinha lá. Tem que ter a plaquinha para inaugurar. Então, essa tentação de fazer mais prédios e fazer esses centros, às vezes, muito sofisticados, ele é dispendioso e não é eficiente. Então, eu acho que esse tema, deputado, a sua experiência, da LUDE, a nossa, a gente poderia contribuir muito, as experiências que deram certo para a gente replicar no Estado. Então, eu estou propondo um requerimento também aqui, que a Comissão receba, para que a gente possa fazer uma audiência pública. Eu me dedicaria muito a esse tema, que eu tenho certeza que, se a gente ajustar, há muito dinheiro no SUS que fica pelo caminho. Todo mundo gosta de fazer um prédio para botar uma placa, que fez o prédio. Mas, às vezes, a solução não é o prédio, a solução é o profissional, os espaços nós já temos para fazer os procedimentos. Mas, parabéns, deputado. Eu acho que com esse debate que nós vamos contribuir para que o SUS seja eficiente, seja universal, como está na Constituição, e seja de qualidade. Pela ordem, presidente. Eu ouvi com muita atenção os caros deputados que aqui se manifestaram, ouvi os pontos de vista, mas eu queria fazer uma observação. Deputado Luizinho, quando a gente fala em descentralização, quando a gente fala em equipar cidades menores, a gente entra em alguns entraves, que eu vou citar, por exemplo, a cidade de Tiros. A Tiros, ele é muito referenciado por Matutina, na minha região. E são cidades que têm em torno de 5 mil habitantes. E eu estive em Matutina, eu estive, na verdade, em São Gotado, uma vereadora me pediu um raio-x. E eu concedi esse raio-x através de emenda parlamentar. Na hora que eu fui fazer a transferência, eu cheguei em um impasse, falando que a resolução impossibilita que cidades com menos de 25 mil habitantes seja concedido um raio-x. essa cidade não está operacionalizando com esse raio-x com dignidade para atender a nossa população, porque ele atende, conforme a vereadora me disse, pessoas que é de baixo peso, o raio-x que existe lá, que tem mais de 30 anos, opera bem. Pessoa que é um pouco mais cheia, tem um peso maior, o raio-x não opera com tanta qualidade. E nós, somos da Comissão de Saúde, a gente sabe dessa necessidade de equipar esses municípios, mas a gente vê esses impasses, muitas vezes, até mesmo pela boa vontade que nós temos, mas que muitas resoluções não permitem que a gente equipe esses hospitais da melhor forma possível. Então, essa Comissão de Saúde, ela faz necessário, a gente está fazendo esses estudos, uma vez que nós temos os portfólios ali, que são concedidos para nós, para a gente estar ajudando as cidades, mas a gente vê os impasses de muitas normas e regras que impossibilitam que a gente ajude. Então, a gente quer descentralizar? Queremos. Nós queremos equipar as nossas cidades menores? Queremos. Cidades que se juntam para atender as populações de uma certa referência de um lado ou de outro, mas a gente vê nesse impasse. Então, eu acho que faz necessário a gente discutir sobre isso, essas resoluções que impedem que a gente faça as destinações das nossas emendas para tornar o SUS de melhor eficiência e de melhor qualidade para a nossa população. A Ludi, em Luizinha, ela está com muita razão. Porque, às vezes, você sabe ali, você está convivendo no hospital, está ali visitando o hospital, está acompanhando o provedor do hospital, o corpo clínico, todo o pessoal responsável pelo hospital, e a gente pede, às vezes, um equipamento, um investimento, uma reforma, uma ampliação do centro cirúrgico, uma reforma, por exemplo, na cozinha do hospital, que, às vezes, a cozinha ainda não está adequada para o funcionamento do hospital. Às vezes, são reformas pontuais, mas que dão grandes resultados para o hospital. Quando você encaminha uma emenda nesse sentido, tem o entrave do Estado que não aceita dessa forma. Não pode para isso, só pode para equipamentos, para medicamentos. E, às vezes, o hospital está assim, não tem local de colocar medicamentos. Está lá com medicamentos vencendo. E a gente tem que mandar uma emenda para comprar novamente medicamentos. Eu conheço hospitais que têm galpão onde eles não sabem o que fazem com o que foi comprado com emendas parlamentares, porque compraram, porque a emenda chegou e não conseguiu utilizar depois. Enquanto isso, está lá um centro cirúrgico com uma sala faltando um equipamento melhor, faltando um foco de melhor qualidade. e a gente não consegue resolver isso ao lado dos hospitais. Por isso que eu sempre já disse isso para o secretário de saúde. Secretário, quem sabe a goteira da casa é quem mora na casa. Não adianta a pessoa querer precisar de cobrir a goteira, de arrumar o telhado para a casa não cair e você ficar mandando ele comprar uma segunda e uma terceira geladeira. Quando ele precisa é de cobrir a goteira da casa dele. Mas, infelizmente, eles ainda não concordaram com isso. Eu acho que a Ludi foi muito feliz em fazer essa colocação aqui na conversação. Concordo, Sr. Presidente, Ludi, que eles fazem aqui um regulamento, uma legislação, mas a gente não pode esquecer que a Assembleia é que tem o poder de legislar, de fazer essas leis. As leis é maior que a resolução. A gente chega aqui e fala o Tribunal de Contas, não sei o que. Não, o Tribunal de Contas segue a legislação que a gente faça ou as normas do governo. Se a gente quiser, a gente pode mudar a legislação. Porque eles fazem de uma regra, deputado, para o Estado como se o Estado fosse igual. Na minha região, as distâncias são de 50 a 100 km de uma cidade para a outra. Você vai no Norte de Minas, 200 km de uma cidade pequena para referência. Aí você vai sair de 200 km para fazer um raio-x? Vão deslocar uma pessoa 200 km? No Norte de Minas, as distâncias são enormes. Então, eles tratam o Estado como se o Estado fosse igual. Por isso que essa discussão da regionalização e nós debatermos sobre isso, primeiro é preciso dar autonomia para os hospitais e dar condições dos profissionais. Por que eles acham que não pode ter raio-x menos de 25 mil habitantes? Porque não tem profissional. De fato. Não tem escala. Não tem profissional. mas você compra um raio-x por 200 mil reais. Um raio-x bom, digital, é 200 mil. Não é tanto dinheiro assim. Mesmo que ele seja usado pouco, Lude, você pode deixá-lo em uma cidade pequena e você desloca um técnico de raio-x uma vez por semana, por exemplo. Compreendeu? Fica mais... Se você colocar o deslocamento dos pacientes toda vez para referência, você vai ver que, digamos, cinco anos, você paga o raio-x. Então, mesmo que o raio-x seja, nesse caso, subutilizado, subutilizado, você dá qualidade de vida ao paciente da cidade pequena de 5 mil habitantes. Ah, mas vai botar um raio-x. Bom, mas você gasta tanto dinheiro com outras coisas aí, por que não pode ter um raio-x, mesmo que sejam poucos raios-x, mas pode ser que salve uma vida. Se vender todo o patrimônio de tiros, não vale uma vida que a gente salve. Quantas vezes a gente, um pai ou uma mãe, se fala, vende todo o seu patrimônio e salve uma vida, venda todo o patrimônio e salva uma vida. Eu, da minha cidade, vendo a prefeitura para salvar uma vida. Eu sempre fiz isso, quem me conhece lá sabe. Então, eu penso que isso precisa ser mudado. Pode-se permitir ter equipamentos de média e alta complexidade em hospital que não seja credenciado como de média e alta complexidade. Mas, Luiz, você pode levar o profissional lá, aí ele passa a ser qualificado. Nesse caso, deputado, já existe um raio-x, já opera, só que ele está defasado. Então, assim, a falta do profissional, não é esse o caso que justifica, não é levar um raio-x e depois a gente consegue trazer um profissional. Já tem um profissional que opera ali, só que o raio-x tem mais de 30 anos. A gente só quer trazer um raio-x moderno. Pior ainda o caso. Um raio-x que atenda de forma digna à população. Então, mudemos a lei. Que mudemos a lei, que mudemos essa resolução e que não impeça que a gente equipe e descentralize, que deixe de levar todos esses pacientes para ser referenciados na nossa macro-região de saúde, que é Patos de Minas, e que essas cidades se equipem para a gente não gastar com transporte, para dar mais qualidade de vida para o cidadão, para ele não precisar se deslocar, e para dar agilidade também no tratamento, que a gente sabe que saúde, nós estamos falando de hora ouro, né, gente? Quanto mais rápido é atendido o paciente, melhor tem chance de salvar uma vida e até mesmo ter resolutividade nos problemas que a gente está levando ali. Acho que esse vai ser um bom debate se a gente fizer a audiência pública, viu, presidente? É, com certeza. Excelente. Então, em votação, o requerimento do deputado Alain Santiago, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Estamos aqui recebendo o requerimento do deputado Luizinho, que seja realizada a audiência pública para debater o SUS Fácil Minas Gerais, a regionalização das ações e dos serviços de saúde, bem como a ocupação de leite nos hospitais de pequeno e médio porte, com a presença de representantes secretaristas do Saúde do Estado e outros convidados conforme lista anexa. Recebido o requerimento. Vamos colocar esse requerimento para votação, que é um requerimento importante, já foi bem debatido aqui. Então, em votação, o requerimento do deputado Luizinho, os deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Eu acho que uma audiência pública discutiu o SUS Fácil é muito oportuna. Como eu sempre falo, o SUS Fácil, ele parece, sim, que com esse nome SUS Fácil, induz que as coisas vão ser resolvidas com muita facilidade. Mas a gente vê que não é. Porque o SUS Fácil, no mínimo, tem cinco atores ali envolvidos. Tem o médico, tem a vaga no hospital, tem a ambulância para transportar o paciente, tem o controlador do SUS Fácil e tem o motorista da ambulância. Então, precisa existir os três, os cinco ao mesmo tempo para que essa transferência seja concretizada. E a gente vê, quando tem um médico lá, não tem o leito. Quando surge o leito, o médico já não está mais no hospital, já tem o aniversário da família, tem uma viagem, foi levar o filho, chegou ao final de semana, aí não tem o médico, tem a vaga e tem o leito. Quando tem o médico e o leito, é o controlador do SUS Fácil que, às vezes, não está lá diante do sistema para poder fazer, colocar no sistema receber o aceite, às vezes, o controlador do SUS Fácil também fica fora de órbita ali e perde aquele momento. Quando tem o controlador, é a ambulância que está com o pneu furado, não tem ambulância para levar, ou, às vezes, tem a ambulância e o motorista que está voltando de uma outra cidade porque foi fazer uma viagem de emergência e não tem o motorista. Então, é um SUS bem complexo, não é fácil, não é um SUS fácil que precisa ser discutido. E, presidente, uma coisa, quando o médico, por exemplo, o neuro, pede uma transferência e alimenta o SUS Fácil, o programa, quem vê lá no SUS Fácil é um clínico geral. O regulador. O regulador, mas o regulador não é especializado. Então, imagina escrever. Já é difícil o médico escrever. Tem que alimentar por hora. Infelizmente, essa é a realidade. Às vezes, a técnica que está lá, o médico não fez a evolução do paciente, é control C, control V. Pega a evolução do dia anterior, faz control C, control V, mantém. Nesse caso, o regulador não prioriza a vaga, porque não houve o acompanhamento. Porque, para priorizar a vaga, o médico teria que estar ali de hora em hora colocando o acompanhamento do paciente. Então, há uma falha. Por isso que eu estou propondo que, ao invés de ter o SUS Fácil, tenha uma equipe de profissionais especializados, um neuro, um orto, um cardiologista no hospital referência, que receba telefone por telefone, porque, às vezes, você pode, presidente, receber, não ter que vir o paciente. Eu já tive um caso de uma paciente de uma cidade que chegou para mim que queria transferir um paciente, Lúcia, deputado, de pneumonia para o Fenas. Falei, doutora, mas você não transferiu um paciente de pneumonia? E a família na casa da gente? Mas eu estou aqui sozinha, eu não vou transferir porque eu não corro risco. Transferiu. Passou dois dias, a paciente foi na minha casa agradecer. Foi, quer dizer, transferiu a paciente com pneumonia, não tinha nada, mas a médica, de medo, pede, a família fica desesperada, tem que sair correndo com o paciente. Se tem um pneumo na referência, a médica liga para o pneumo, doutor, eu estou com o problema de uma paciente aqui, assim, desse jeito, ela passa o caso, aí ela também tem mais segurança, eu passeio o caso para o pneumo. O pneumo a orienta, a clínica geral que está na cidade pequena, pode até ser por teleconferência, telemedicina, e não precisa transferir, só transfere os casos graves. Então, perde-se muito tempo, recursos, nessa insegurança que tem nas pequenas cidades. Então, por isso que eu penso que esse debate vai ser muito produtivo, eu pretendo me dedicar muito a ele, viu, deputada? Que bom. Ok, pode ser conjunto. Agradeço aqui ao deputado Luizinho, a deputada Ludi, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.